Não cometa o mesmo erro que eu cometia logo depois que eu acordava. Há nove anos, cerca de nove anos atrás, eu trabalhava como ajudante eletricista e pegava serviço sete horas da manhã. E pra isso eu tinha que pegar o primeiro ônibus, eu pegava três ônibus na época e o primeiro ônibus eu tinha que pegar ele quinze pra cinco, quinze pra cinco da manhã. E pra isso, eu precisava de mais ou menos pra tomar um café e tal, de uns trinta minutos, né? E o ponto onde eu pegava o ônibus era pertinho da minha casa. Então, meia hora era tranquilo. Se eu acordasse quatro horas, quatro e quinze da manhã, tava ótimo. Mas eu acordava quatro horas da manhã. E por que eu acordava quatro horas da manhã? Porque nesses quinze minutos, eu gostava de assistir o jornal do SBT. Eu gostava de assistir o jornal do SBT. Então, eu acordava um pouco mais cedo pra começar o meu dia assistindo o jornal. E, se você já acompanha aqui os vídeos que eu faço há algum tempo, você tem a noção do quão péssimo isso era pra mim. Então, eu já tava numa situação muito ruim, né? Com um trabalho ruim, ganhando pouco, saindo de casa quinze pra cinco da manhã e chegando oito horas da noite. Na época, eu namorava, ainda com a minha esposa, né? Por vezes, a gente namorava à distância, não morava, né? A gente... a cidade, né? Que a gente morava era longe. Então, a gente conversava muito pro telefone, mas já aconteceu de eu dormir falando com o meu telefone, de tão cansado. E, mesmo assim, eu acordava quinze minutos antes pra assistir o bendito, pra não falar outra coisa, do jornal. O jornal é um exemplo, tá? O jornal é um exemplo. Mas, o que eu quero, o conceito, né? Que eu quero passar aqui pra você nesse vídeo, é... Antes de dormir e logo depois de acordar, são horas sagradas, sabe? São horas sagradas. Você não pode... É claro que, por exemplo, sobre jornal ou sobre discutir, enfim, qualquer coisa negativa, é claro que a gente precisa evitar isso ao máximo. Mas, especialmente nesses horários, é obrigatório. Obrigatório. Você não pode... Você não pode, nesses horários, fazer qualquer coisa que te traga sentimentos negativos, sabe? Tem aqui esse livro, não sei se você já viu ou se já ouviu falar nele, né? O Milagre da Manhã. É um livro excelente e a ideia dele, né? Tanto que o subtítulo é... O Segredo para Transformar Sua Vida Antes das Oito Horas. Esse livro... Eu não sei se você já ouviu falar sobre acordar às cinco da manhã, né? Foi um hábito que eu adquiri nesse ano, algo que é fantástico mesmo e vem desse livro, tá? Não que seja obrigatório acordar às cinco da manhã, absolutamente não é somente isso, tá? Mas é um hábito que eu adquiri e para mim fez muito bem. E, basicamente, a ideia que é passada aqui no livro também é de, nessa primeira hora, ser uma hora sagrada. E é exatamente isso que eu faço. Então, eu acordo às cinco, mas até às seis horas é o momento de agradecer, o momento de usar meus áudios de reprogramação, de ler, enfim, de ter contato com alguma coisa excelente, alguma coisa que vai me trazer algum sentimento bom, tá? Existe toda a explicação por trás disso que o subconsciente é o subconsciente logo de manhã e antes de dormir é onde ele está mais propenso ali, porque nós estamos num nível cerebral menor. Então, aquilo, as experiências que a gente tem, os sentimentos que a gente tem nesses horários, eles ficam mais impregnados. Enfim, isso é apenas uma razão. Existem várias outras, tá? Mas, pega o princípio do que eu falei aqui para você. Eu te dei o exemplo aqui do jornal, mas qualquer coisa, sabe? Discutir a relação, enfim. Enfim, às vezes, né, muitas pessoas, logo ao acordar, a primeira coisa é pegar o celular e já ver se alguém mandar uma mensagem para responder, para, sabe, já começa na agitação, definitivamente, não faça isso. Reserve a primeira hora, se for possível a primeira hora, se não for possível, os primeiros dez minutos do seu dia para fazer isso, sabe? Para ter contato com coisas que vão te trazer pensamentos e sentimentos bons. Isso, com certeza, vai ajudar bastante você. Se você mudar seus sentimentos, você sabe, você muda a sua vida. Tá certo? Fez sentido aqui? Deixe um comentário. Gostei muito de saber a sua opinião. Dá um like se você gostou. E se não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Abraço. Até a próxima. E se inscreva no canal ainda, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos.